Seção V. Acordo de Acionistas Artigo 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquirí-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. § 1º. As obrigações ou nos decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos. § 2º. Esses acordos não poderão ser invocados para esse miro acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto, Artigo 115, ou do poder de controle, Artigos 116 e 117. § 3º. Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas. § 4º. As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão. § 5º. No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à Assembleia Geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia. § 6º. O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações. § 7º. O mandato otorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em Assembleia Geral ou Especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do § 1º do Artigo 126 desta Lei. § 8º. O presidente da Assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. § 9º. O não comparecimento à Assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do Conselho de Administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegure a parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do Conselho de Administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada. § 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber informações, quando solicitadas. § 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo o esclarecimento sobre suas cláusulas. Seção VI. Representação de acionista residente ou domiciliado no exterior. Artigo 119. O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, no país, representante com poderes para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento nos preceitos desta lei. Parágrafo único. O exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante ilegal qualidade para receber citação judicial. Seção VII. Suspensão do exercício de direitos. Artigo 120. A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo Estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação. Artigo 120. A Assembleia Geral. Artigo 120. A Assembleia Geral poderáuh! Legenda Adriana Zanotto